Volta com o Jogo do Poder, recebendo hoje o delegado da Polícia Federal, Marcelo Itagiba, que também é militante do PSDB, e o vereador Renato Cinco do PSOL. Vereador Renato Cinco, a legalização da maconha, ela não iria disseminar o uso dessa droga a pessoas que hoje não têm acesso à droga, não iria realmente aumentar o consumo, ainda que se alegue o princípio de autodeterminação do seu próprio corpo e tal, mas isso não iria, de certa maneira, facilitar, até mesmo crianças, como disse o delegado Marcelo Itagiba, ainda há pouco, tivessem acesso à droga? Olha, os exemplos que nós temos demonstram o contrário. Hoje na Holanda, que é um país que tem a lei mais flexível em relação à maconha há mais tempo, desde os anos 60, a Holanda tem a população jovem da Europa que menos consome maconha. A Holanda tem uma questão, que os conservadores alegam, da questão do turismo da droga, das pessoas que vão até a Holanda para usar droga, mas entre os jovens holandeses, o consumo de droga é três vezes menor, por exemplo, que entre os jovens ingleses. Portugal, depois que descriminalizou o uso de drogas em 2001, viu a utilização da heroína ser reduzida em 50%. Eu acho que, na verdade, a gente vê o contrário, a questão das crianças e adolescentes. Hoje, é mais fácil para uma criança ou um adolescente no Brasil comprar maconha e cocaína do que comprar cigarro ou álcool. Porque o dono do estabelecimento que vende álcool e cigarro, o estabelecimento formal, que é fiscalizado, que recebe um alvará, ele tem o que perder se ele for vender droga, se ele for vender álcool ou tabaco para uma criança ou adolescente. Quem vende maconha, quem vende cocaína, já está na ilegalidade, ele não tem nada a perder na hora de vender para crianças e adolescentes. Então, até para proteger mais as nossas crianças e adolescentes, a regulamentação é importante. Com relação à questão que o delegado levantou, de que então haverá um tráfico continuado, olha, todas as mercadorias são contrabandeadas. Existe contrabando de todas as mercadorias. Se as drogas forem legalizadas, vai continuar a existir contrabando. A diferença é, hoje, a criminalidade, o crime, tem 100% do mercado de drogas no mundo. Mais de um trilhão de dólares por ano, segundo a ONU. 100%. Se houver legalização, vai continuar, como em todas as outras mercadorias, um pedaço desse mercado ilegal. Um pequeno pedaço de um trilhão de dólares na mão do crime é melhor para a sociedade do que todo esse mercado. Uma outra questão que eu queria comentar aqui é uma questão que suscitou uma grande polêmica na imprensa, em setores até da área judicial, é que é o encaminhamento compulsório de menores consumidores, que tem sido feito pela prefeitura, diante do consumo. O senhor parece que se colocou contra esse encaminhamento compulsório. O senhor acha que o menor, consumindo crack, nas ruas do Rio de Janeiro, eu, por exemplo, na Avenida Brasil, dia desses, eu cruzei a Avenida Brasil, quase atropelo um menor que estava parecendo um zumbi andando, zigue-zagueando pela Avenida Brasil. Quer dizer, esse menor tem alguma capacidade de discernimento para saber se ele deve se tratar ou não? O senhor acredita que ele possa ter, quer dizer, capacidade de tomar algum tipo de posição com clareza para definir o que é melhor para ele naquele momento que ele se encontra? Aí são duas questões importantes. Primeiro, a gente tem que olhar concretamente qual é a situação de cada uma dessas pessoas, sendo menores de idade ou maiores de idade. Há pessoas, sim, que precisam ser internadas porque estão com a sua vida colocada em risco imediatamente. Só que as pesquisas... Não consegue nem decidir se deve atravessar ou não a Avenida Brasil. Só que a questão que eu questionei é que a prefeitura do Rio estava implementando uma política de internação em massa, desconsiderando características diferentes dos jovens. E o que é mais grave, a prefeitura do Rio estava trancando essas crianças e adolescentes em prisões disfarçadas, onde não acontecia nenhum tipo de tratamento. Houve um relatório publicado pelo Conselho Regional de Psicologia, pelo Conselho Regional de Serviço Social e outras entidades que fizeram visita nesses abrigos e denunciaram que as crianças só recebiam um medicamento, que era Aldol e Fenergan, quando ficavam alteradas. Recebiu o famoso Sossega Leão. Se a prefeitura do Rio de Janeiro cometeu um crime, o prefeito Eduardo Paes deveria responder perante a justiça porque encarcerou em massa crianças e adolescentes, deixando-a trancada, sem acesso à família, sem tratamento. Uma situação que o delegado devia investigar e prendeu o prefeito. O delegado Itajiba, o senhor vê esse quadro. O senhor acha que esse recolhimento, essa internação compulsória, é o procedimento mais adequado no momento que se vê o jovem depauperado, enfim, consumindo droga de maneira absolutamente sem limite? Eu acho que as pessoas precisam começar a ser responsáveis pelos seus atos. Acho que as pessoas precisam entender que quando se pratica um delito, ou quando se perde a capacidade de autodeterminação, alguém tem que intervir, tem que intervir de alguma maneira. Talvez não com os abusos denunciados aqui pelo vereador, que poderá fazer uma CPI na Câmara dos Vereadores e até mesmo pedir um impeachment do prefeito, se ele assim entender. A base do governo protegeu o prefeito e me impediu de fazer a CPI. O que é lamentável, a gente vê essas coisas na Câmara dos Vereadores. Agora, eu acho que as pessoas precisam de fato ter consciência de que precisa fazer alguma coisa. Não pode deixar essas pessoas na rua. Tem que dar alguma forma de tratamento. Talvez o tratamento, dado seja equivocado, mas algum tratamento tem que estar. E lugar de criança é na escola, lugar de criança não é no meio da rua. Tem que acabar com essa liberdade total que qualquer criança pode ter de se deslocar para qualquer lugar, a qualquer hora, sem a proteção do próprio Estado. O Estado tem responsabilidade e tem a obrigação de dar essa proteção. E eu só gostaria de colocar apenas uma coisa dentro daquilo que o vereador disse, quando ele traz a comparação da Holanda com o Brasil. Primeiro, talvez a Holanda não seja maior do que o Estado do Rio de Janeiro. E segundo, talvez o nível de desenvolvimento econômico da Holanda também seja bastante diferente daquele que exista aqui no nosso país. Então, portanto, a gente precisa pensar o Brasil como um todo. E não um Brasil apenas como o rio, tambor, que faz ressoar o seu barulho por todo o continente latino-americano. Mas o Brasil não é isso não. E o Brasil não quer. A resposta já foi dada pela população. Não a liberação de qualquer lugar. O senhor, delegado, eu queria aqui lembrar que, entre dois, enfim, homens envolvidos nesse processo, um episódio ocorrido em 2008. O senhor foi o secretário de segurança na época? Não. Não. O senhor era deputado federal. Era deputado federal. E isso provocou o Ministério Público para impedir a marcha da maconha que ele estava organizando. E parece que não houve a marcha em 2008. Como é que foi essa história? Não. Na verdade, existe na lei algo que diz que a apologia é proibida. E, portanto, como parlamentar, eu denunciei que haveria a marcha e entendi que o Ministério Público deveria tomar as atitudes que entendesse tomar. Representei ao Ministério Público e esse, por sua vez, representou ao juiz da época que coibiu a marcha. Então, foi uma decisão do Poder Judiciário que, mais na frente, reviu a sua posição e, em outras marchas, inclusive, eles tiveram que pedir autorização. Andaram na frente, pediram autorização prévia para poder realizá-la. Nesse ano, em 2008, não houve a marcha, então, né? Não. Olha só. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, entende de maneira completamente diferente a questão da marcha da maconha e a interpretação do delegado Marcelo Tangiba. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, determinou que a marcha não pode ser reprimida, que a defesa da legalização da maconha e de qualquer outra droga, eles estenderam, inclusive, não é apologia. Apologia é o defender a atitude criminosa. Aqueles que fumavam, às vezes, na passeata, para criar uma provocação, para criar uma situação, que não era o intuito da marcha. Não era o intuito da marcha. Não era o intuito da marcha. Não era o intuito individual ali. Mas estava no grupo, né? Não, era uma questão individual. Aí cabe a polícia decidir o que ela vai fazer. O nosso tempo, infelizmente, está se esgotando. Eu vou deixar 30 segundos para o senhor fazer as suas considerações finais. Eu acho que a sociedade precisa entender que a proibição é uma tarefa irrealizável. Quando a sociedade tenta proibir as drogas, ela abre mão de fazer o que é possível, que é regulamentar as drogas e utilizar as verbas que são gastas com a repressão hoje no tratamento de quem tiver necessidade. Delegado Marcelo Tangiba, o senhor tem 30 segundos para as suas considerações finais. Primeiro, quero agradecer a oportunidade de vir debater esse tema. Já venho debatendo há muito tempo com o vereador a respeito disso. Temos posições antagônicas, mas muito respeitosas. E eu acredito que o caminho é o caminho da prevenção através de campanhas esclarecedoras. É o caminho da repressão ao tráfico, porque hoje o usuário já não vai mais preso. E principalmente do tratamento. Esse é o tripé que falta para você poder atuar nessa questão da droga. E eu mantenho a minha posição. Eu sou contrário à liberação de qualquer tipo de droga. Nós estamos a 20 segundos de encerramento, mas até que ponto as UPPs reduziram o tráfico de droga nessas comunidades? Na verdade, as UPPs servem única e exclusivamente de biombo para o tráfico. Atrás do biombo tudo é permitido. Infelizmente, porque é um programa que já veio desde o GEPAI, do Grupamento de Policiamento em Áreas Especiais, que, por sua vez, não alcançou o sucesso que a propaganda, né? Uma redução de homicídios de 26% nas áreas de UPPs, divulgada essa semana, inclusive. Você acha que isso já justificaria as UPPs? Eu tenho uma pergunta, enquanto aumentou o encontro de cadáveres, porque essa conta ninguém faz. Enquanto aumentou o número de encontros de cadáveres, de desaparecidos. E agora eu pergunto o seguinte, por que que deram só os índices nas UPPs e esqueceram dos 9% que aumentou na cidade do Rio de Janeiro de homicídios? E quanto é o Estado? Porque a Secretaria de Segurança Pública é a Secretaria do Estado do Rio de Janeiro, não é apenas das comunidades carentes da cidade do Rio de Janeiro. Isso daria um outro debate, mas o nosso tempo realmente se esgotou. Delegado Marcelo Tagiba, muito obrigado. Muito obrigado, vereador Renato Cinco, pela presença no Jogo do Poder. E muito obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência e até lá. O Jogo do Poder.